Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Bluelink, estou vendo aqui hoje porque, para quem não sabe, saiu a atualização mais recente do Tekken e agora é de acionar o Tekken Ball, que na verdade é um jogo de boliche com Tekken, você pode usar personagens do Tekken para literalmente jogar boliche Então vamos ver como é o modo aí Bom, entrando aqui no menu, tem uma pista de boliche aí bacana Tenpin, tem como jogar de jogador, Tenpin de dois players, Striker, um modo que se compete pelo maior score com cuidado de metade de bolas Beleza, vamos ver aqui com Tenpin Tem como escolher pinos normais ou pinos do rei hat, vamos pegar pinos do rei hat Mas como isso aqui é Tekken, tipo, eu não vou pegar um personagem que eu gosto, tipo Lily e tal, eu quero fazer uma coisa insana Tipo, vamos ver, cara, são personagens de Tekken jogando boliche Ah, quando você pode ver tem power, spin, cada um tem seus próprios atributos, é um negócio bem feitinho, tipo, parece que é um jogo de boliche avançado Deve ser melhor que o boliche do esporte, ao menos Mas vamos fazer uma coisa insana, tipo, por exemplo, já imaginaram um urso jogando boliche? Vamos ver como é que fica isso aqui Ah, caramba Cara, a mala nele nem entra dentro do... ... buraco que se inovola, velho Põe o dedo Põe aqui Tem que mostrar a direção É, foi mal Acho que nem vou acertar pinos Acertei uns ali Aí, agora vocês estão vendo um urso jogando boliche Loco, não? Ó, slow motion Pessoal da Tekken forte ali no fundo, curtindo o boliche também Ó Caramba, eu esperava que eu ia fazer um strike nesse vídeo Vai vir, é fácil fazer strike nesse jogo Aí, ó Aí, ó, o urso tá feliz Frame 3, 1st throw Que isso, velho? Parar no espaço agora? Sobrou só um ali Frame 3, 2nd throw Eu tenho uma cabeça do He-Hat sobrando Ah Ah Não vai acertar Foi muito pra esquerda Acertou Ó, nada mal O urso tá jogando bem aí Frame 4 1st throw Eu tenho uma cabeça do He-Hat sobrou só um ali Sobrou uma cabeça do He-Hat Sobrou até uma cabeça do He-Hat Sobrou uma cabeça do He-Hat Se você está virando para a esquerda e direita, ele não vai tudo para a direita ou tudo para a esquerda. Talvez depende de onde você está jogando no meio da pista ali. Vamos ver. Se colocar tudo para a esquerda, ele vai mais para a esquerda ali. Essa bola vai cair para fora, provavelmente. Olha aí. Vamos ver agora, colocando tudo para a esquerda. É, agora continua sendo assim. Então agora tem que acertar certinho para a direita. Mas sem força nenhuma. Eu vou 4, 6 e 10. Frame 6, 1st throw. Oh, um strike. Frame 7, 1st throw. Tá, vamos lá, vamos lá. Não sei o que muda a música assim do nada, mas... Isso. Ah. Olhei, olhei e errei o negócio. Aí sobrou aí um, acertei 3 pelo menos. Frame 7, 2nd throw. Ae. Eu tenho que admitir, eu estou me divertindo mais do que imaginei que eu ia me divertir com isso aqui. Eles não fizeram só para fazer, é um modo bem feitinho de jogo. A porra. Tinha que quebrar o fundo ali. Frame 8, 2nd throw. Ah, essa jogada foi horrível. Até como parece que foi horrível a jogada, como é um videogame, ainda funciona. O que é isso, velho? O urso foi junto e não me deu ponto nenhum. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? É, consegui 75 pontos. Bom, vamos ver outro personagem agora. Vou fazer outro personagem em um vídeo separado. Porque aí já fica um pro Kuma e um pro Akuma. Aí a gente vê como é que é. Então a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar um cartãozinho aí com o vídeo e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí